Pra você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Tá empolgado o torcedor, tá, hein? Bola em jogo, pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Pode chegar cruzando, bola pra área, cruzando, chegou, cabeçou! Fez o que deu pra fazer no momento, futebol na Globo, aqui é emoção. Thiago Gagliardo Thiago Gagliardo Opa! E aí, na base do lançamento. Tenta puxar contra-ataque. Sandelo Chega com perigo. Ela foi desviada, é escanteio! Toque de cabeça Pra fora! Perde a chance do jogo! Thiago Gagliardo Maidana Faz a bola esticada Sandelo Fim do primeiro tempo 0 a 0 no primeiro tempo Hoje tá difícil sair gol Mas tem muita bola pra rolar ainda Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Sandelo Sandelo Toró Marcos Guilherme Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Perdeu a bola Perdeu a bola Sandelo Sandelo Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Chega bem de ladrão ali Se manda pro campo de ataque Vai na base do lançamento Aí o árbitro apita Fim de jogo Só que, ó Prendeu Presté Flexup Só que Só que Ou Estamos Obrigado.